É isso aí galera, boa noite. Hoje uma noite muito especial aqui, né? As portas do Casa Voz, que é esse espaço do Voz das Comunidades, está aberta para falar mais uma vez sobre solidariedade, sobre evento social, sobre cultura, sobre a integração, né? Do esporte com a sociedade, com a comunidade, como isso faz a diferença. E hoje estamos recebendo aqui pessoas maravilhosas para falar sobre UFC, sobre luta e principalmente sobre a luta pela sobrevivência e a luta sobre a igualdade. A gente está aqui com o René Silva, o fundador aqui do Voz, Rodrigo Minotauro, que dispensa qualquer tipo de comentário, Sérgio Malheiros, ator e sempre engajado nas causas sociais, e também está aqui com o Alain aqui do Abraço Campeão, está aqui para participar com a gente, Alain Duarte, não é isso, viu? Eu lembrei do sobrenome, e Amanda Becker, que também aqui do Clube da Luta, para poder falar sobre essa representatividade e também sobre a importância da mulherada também no esporte, né? Então, quero dar boa noite a todos vocês, agradecer e falar como é bom, né, René? O segundo ano que o Voz das Comunidades está participando junto do UFC, está colaborando com essa campanha maravilhosa, que arrecada alimento em troca de ingresso para pesagem e muda a vida de tantas ONGs, de tantas crianças. E como é que é para você, René? Está participando mais uma vez disso? Primeiro que eu fico muito honrado e muito feliz, né, quando o Rodrigo, o Márcio, o Felipe, enfim, quando a equipe do UFC Brasil convidou o Voz da Comunidade para essa parceria do ano passado, eu fiquei extremamente feliz, porque a gente já é muito engajado, né, nas ações sociais aqui no Voz. Nossa equipe de produção, por exemplo, a gente tem ações na Páscoa, Natal, Dia das Crianças, em outras épocas do ano que a gente se solidariza, né, com essas causas. E trazendo para cá, para o Voz, né, desde o ano passado, abraçando, né, os projetos sociais, abraçando a solidariedade, né, esse espírito nosso de ajudar o próximo, da bondade. Então, eu fico muito feliz e muito honrado de estar recebendo hoje, inclusive aqui na Casa Voz, todos vocês que estão, né, muito obrigado, né, pela disposição, pelo tempo. E acho que a gente vai ter um bate-papo aí muito incrível para a gente falar um pouco do que você exatamente acabou de falar agora, de educação, esporte, né, essa mistura toda que é o futuro do nosso país aí. E para você, Rodrigo, que participa já há alguns anos dessa ação, né, você é embaixador aí do UFC nessa ação. Esse ano é o sexto ano e você já vinha conversando comigo ali em off sobre muitas coisas, muitas transformações que você vê ao longo da vida, né, porque para quem não sabe, não é simplesmente uma arrecadação de alimento, a galera não vê de longe, essas crianças têm um contato com vocês através de aulões que têm, depois eu vou passar a agenda aqui para todo mundo saber onde vai ter, como encontrar. Então, quando você vê essas crianças, isso renova o seu sonho, isso mostra que o esporte realmente vem para mudar vidas? Com certeza, né, a gente, você que trabalha com isso, Alain, e a Amanda, vocês veem que a criança do outro lado, ela vislumbra, talvez, um mestre, né, o educador, né, o lutador, o sonho que ele pode virar um lutador, que ele pode virar um professor, que ele pode se tornar um mestre nas artes marciais, tem diversas possibilidades, né, de se tornar um ídolo, ou talvez de trabalho para um garoto, ele é através das artes marciais. Então, a gente, além dessa campanha de alimentos, como você mesmo citou, a criança se torna um agente social, né, não está vivendo uma criança de 10 anos, está juntando alimentos da comunidade para ajudar outra comunidade. Então, ele traz uma responsabilidade social das crianças, mas também o contato com a ídola que eles têm é diferenciado, né. Então, eu vi muitas histórias de mudanças, nesses quatro anos que eu venho trabalhando no UFC, me trazendo as campanhas, de crianças que são meus amigos, se tornaram meus amigos, falam com a gente na mídia social, a gente criou uma certa intimidade com esses garotos, e é muito bacana ver essas experiências. E é isso, né, o mais importante é realmente o esporte como uma mudança social, uma transformação na vida de cada um. Você também, Amanda, você lida no dia a dia, né, com a criançada, você lida com esses sonhos. E quando acontece campanha como essa, que mostra, que exibe para o mundo inteiro, que a gente está falando do UFC, que é uma marca mundial, que todo mundo respeita, e quando o pessoal entra lá e conhece também um pouco mais do seu trabalho, um pouco mais da sua luta, e de toda a luta do Clube da Luta, com essas crianças, que é no dia a dia, né, essa transformação social, o que é que isso muda na vida de vocês? É bacana porque a criança, outros projetos acabam se espelhando, né, se está dando certo para ela, pode dar certo para mim também. Então, às vezes, aquele projeto ali que não está, está sem referência, que está sem diretriz, ele acaba buscando um engajamento bem bacana, e acaba se aproximando, e a gente faz uma grande rede entre projetos, e acaba se ajudando, às vezes, projetos que não fazem parte da nossa comunidade. E aí, eu acho que isso que é o bacana, né, porque a gente estende o bem que a gente faz, não faz só pela nossa comunidade, acaba fazendo, é, tendo um alcance maior. É bem bacana. Para você também, Elan, que está lidando no dia a dia com isso, com os sonhos também, né, principalmente com isso, você lida com os sonhos de milhares de crianças, e você vê a transformação na vida de cada uma, realmente usando como ferramenta de mudança social, de transformação de vidas, a luta. Quando o UFC abraça projetos como esses, e você vê ali, olha, um montão de crianças ajudando, um somando com o outro, como é que você vê o brilho dessas crianças, essa vontade, como é que eles chegam contando para você sobre isso? Então, é, primeiro quero agradecer o convite aqui, para falar um pouco. É impressionante, né, como é que a gente consegue enxergar com um esporte, que não ensina só habilidade para o tatame ou para o ringue, ensina habilidade para a vida, né, tudo, o educador, o treinador que está ali na ponta, no dia a dia, vê que realmente, uma mudança, aquele menino que estava, eu tenho experiência de, o menino está brigando na porta do projeto, e aí, o dois meninos, um outro menino que não está envolvido na briga, cara, não briga não, porque senão você não vai poder treinar, cara, e aí, não briga não. esse cara, aquilo que a gente falou na aula, alguém absorveu, a galera está absorvendo, e ao longo dos anos, essa, essa referência que a gente se torna como treinador, muda vidas, né, a gente cria uma família mundial, né, o menino Paulo sabe que a gente está rolando com um cara aqui, está treinando com um cara aqui, mas daqui a 10 anos, você volta a se encontrar com esse cara, e tipo, caraca, tipo, não ficou longe, né, tipo, é muito próximo, acho que as famílias, as equipes de luta, faz um papel de suprir a necessidade de muitas famílias, desse afeto, de estar próximo, de ser aquele paizão, de ajudar naquele momento de dificuldade, essa é a grande diferença que a luta faz. Eu acho que numa só voz, né, todo mundo falou sobre essa transformação social, essa transformação de vida, e também como você acende o sonho, né, o Sérgio, ele que estava comentando com a gente aqui em off, que ele também gosta das artes marciais, já participou com capoeira, acompanha as lutas, e está sempre engajado nos projetos sociais, né, Sérgio? E você está sempre lidando com criança, com tudo isso, como você vê uma ação como essa, que une tanta gente, né, e hoje é no Rio, mas já passou por vários estados, cada ano tem mais ONGs parceiras, né, a gente conversava aqui em off, que no ano passado foram oito, e esse ano já são dezesseis, já tem o dobro, e cada vez mais vai propagando isso. Para você que vê de fora como amante da luta, e que gosta de estar sempre ajudando, sempre sendo um porta-voz de tudo isso, como você sente, Sérgio? Eu fiquei muito feliz, desonjeado pelo convite do René de estar aqui, eu estava para conhecer, conheço já o trabalho dele, mas estava para conhecer essa nova série da Voz, já há muito tempo, e fiquei muito feliz, na verdade, eu acho que é importantíssimo que empresas tenham uma responsabilidade social, de tentar devolver um pouco para a comunidade, para as comunidades, porque esses atletas, eles entram na casa dessas pessoas, eles inspiram essas crianças, e então, quando eles estão ali, quando eles tiram parte do seu tempo para ir lá, para conversar com uma criança, isso pode mudar a vida, isso pode transformar uma vida, né, e é assim, é disso que a gente está falando. Eu tive a minha vida transformada também, não pelo esporte, mas pela arte, e isso só foi possível, porque eu tive, ao meu lado, agentes catalisadores. Eu acho que essas empresas, e esses atletas, e os voluntários, os professores que acordam cedo, e que dedicam seu tempo, seu trabalho, seu dinheiro, muitas vezes, para essas transformações sociais, eles são os agentes catalisadores. São essas pessoas que transformaram a minha vida, e que estão transformando a vida de jovens, diariamente, nas comunidades. Então, são vocês aqui, é para vocês aqui que eu vim, para homenagear esse trabalho, que é muito legal. E a gente fica todo mundo muito feliz com isso, né, porque, hoje em dia, a luta apareceu muito mais, do que era, alguns anos atrás. O Rodrigo pode até falar melhor do que eu, sobre isso, porque ele, há muitos anos na luta, passou por toda essa fase, né. Hoje em dia, todo mundo gosta mais, tem mais possibilidade de ver, do que alguns anos atrás. é muito mais falado, até sobre as mulheres se interessarem mais, pelo UFC, ou por outros tipos de luta, né, seja qual tipo de luta for, como esse objeto de transformação de vida. E, ao longo desses anos aqui, a gente conversava sobre alguns números, né, mais de 70 toneladas, aí, de alimentos, já foram arrecadados, ao longo desses anos. Mais de 5 mil famílias, já foram beneficiadas, né, Rodrigo? Eu quero perguntar para você, se você tem alguma história marcante, dentre esses aulões, que às vezes você tem, esse contato, que você faz eles sentirem a experiência, realmente, do ringue, do tatame, da toda aquela experiência, que você, como atleta do UFC, tem, teve algum momento, muito marcante, que você falou, olha, essa história, ao invés de eu dar aula, eles que me deram aula. Então, eu tive uma oportunidade, que a gente estava vindo, eu estava no Colorado, fazendo uma ação, né, para o sistema de antidopagem, nos Estados Unidos, de lá, fui para Vegas, assistir uma luta, peguei um voo, vim para São Paulo, cheguei no aeroporto, tinha um compromisso social, em uma aula em Nova Iguaçu, e não consegui voo, peguei um carro, vim de manhã, dirigindo de carro, enfim, me atrasei, cheguei direto para uma aula à noite, e o pessoal do UFC, estava me ligando, que eu estava com medo, de eu chegar atrasado, e chegou lá, e encontrei um garoto, que a gente encontrou, há três anos atrás, que já morou na Crecolândia, né, que era viciado, e eu tinha uma foto dele, né, deitado no chão, nos cobertores no chão, como um mendigo, ali na Crecolândia, e esse garoto estava dando aula, de MMA, nesse dia à noite, e encontrei anos depois, do garoto forte, né, de outra pessoa, já dois anos e meio, quase três anos de treino, né, e ele lá, dando aquela aula, naquele dia, eu fiquei, basbacado, porque você vê um cara, eu conheci um mendigo, e um dia, eu vi o garoto dando aula, né, ele estava dando aula, para o nosso projeto social, e eu até que falei com o Márcio, né, depois da oportunidade, que o Márcio, ele ligou, você vai atrasar, e o Márcio falei, Márcio, você me fez um grande favor, me trazendo para cá hoje, porque, com um esforço assim, absurdo, eu fiquei 24 horas em viagem, para chegar no projeto, e realmente eu saí de lá, super aliviado, então, é mais uma história, que você vai ver milhões de histórias, todos os professores, todos os dias, você tem histórias diferentes, de um garoto que você atende, daqui a seis meses, ele mudou o comportamento dentro de casa, e principalmente, também mudar o comportamento da família, né, às vezes, esse garoto, ele não tem um abraço no pai, e o professor vai lá, e dá um abraço nele, né, fala uma coisa, é um carinho, ou chama a atenção, que o pai não chama em casa, então, tem diversas histórias. A disciplina, né, que o esporte, né, traz, leva para a vida, né, foi como o Alan bem colocou ali, né, está brigando, ele na porta, já pega um aluno, que já fala, oi, não faz isso não, não é assim que funciona, né. E é isso, como o Minotauro falou, é um garoto que ele conheceu, há três anos atrás, e, pô, uma família, né, que você, caraca, olha como é que essa pessoa, quanto contribui para a vida dele, quanto ele agora está contribuindo para a minha mudança, olha que satisfação, que realmente é uma coisa de, é, uma, uma, uma ganha-ganha, sabe, esse caraca, fiz e estou recebendo de volta, é uma satisfação que me, me faz levantar todo dia da cama, caraca, me move, sabe, é isso, não tem um outro objetivo de vida, eu quero fazer mais e ampliar isso, acho que o mundo está precisando de coisas assim, maravilhosas, a gente está num momento muito triste, né, da humanidade, acho que está bem difícil para todo mundo, mas histórias assim, é o que muda em a gente. E quem sabe um garoto desse, vai se tornar um campeão brasileiro, em luta, um garoto desse, vai viajar para fora do Brasil, e vai ganhar uma medalha internacional, olha só a perspectiva de vida que você deu para ele. E ele já vira um condutor de tudo isso, né, dentro da sua comunidade, quando ele pede essa ajuda, quando ele fala da campanha, quando ele incentiva outros a usarem a luta da forma correta, você já deve ter passado por muitas histórias assim também, né, Amanda, e você como mulher também, né, mostrar para a mulherada que a mulher também tem o seu lugar na luta. Certeza. É, pegando o gosto do que o Minotora falou agora, teve um aluno do UFC no ano passado, e uma aluna minha ia para a primeira vez para uma competição oficial, e era o brasileiro, né, da CBJJ, que era uma competição a nível nacional. E eu lembro que o aluno Guedes, e eles estavam falando, né, dando o depoimento deles, de como eles cresceram na luta, e eu só vi o olho dela brilhar ali. Foi menos de uma semana, se não me engano, depois do aulão que teve, e ela foi campeã, se sagrou campeã. E ela, tipo, até hoje, né, está colhendo os frutos disso, porque ela é uma das minhas atletas de ponto, assim, né, de alto rendimento, e é bem bacana para você ver qual a importância do atleta estar perto ali, e daquele depoimento, que ele vê que é possível acontecer com ele. E muito provável, esse cara que o Minotora encontrou, que era, parecia um mendigo, ele provavelmente vai ser o catalisador de alguém. Ele vai multiplicar aquilo para alguém. Ele vai ser inspiração para alguém que está ali próximo. Às vezes, caraca, mas aquele cara estava ali, olha só o que aconteceu com ele. E ele conseguiu, então eu também posso. É bem bacana. E para quem está perguntando aqui para a gente, né, como pode participar, como pode doar, é muito simples, gente. Apesar de que vai acontecer no próximo dia 10, na sexta-feira. Então é para esse evento, um quilo de alimento é igual a um ingresso para a pesagem. Olha só, e com esse um quilo de alimento, você transforma várias vidas. Então é muito fácil. Se você quiser saber aonde tem, porque tem vários pontos de arrecadação no Rio de Janeiro, entra no site www.ufc.com.br barra ufc237. Então é www.ufc.com.br barra ufc237. E você vai saber qual ponto de arrecadação mais próximo de você, onde você troca o seu alimento por um ingresso para você assistir essa pesagem. A pesagem é que é um momento que todo mundo gosta. O Militário pode falar mais sobre a pesagem, que passou por milhares de pesagem aí na vida, né? É um momento que todo mundo, quem está assistindo, gosta. Tem aquela provocação de leve, tem aquela coisinha ali do é meu, eu que vou ganhar, eu sou melhor do que você. E vocês conseguem juntar milhares de crianças, né? É isso. Todas as crianças que participaram da campanha vão para lá. A gente consegue colocar mais de 2 mil crianças. O meu recorde de doação foi em Curitiba, 15 mil toneladas de leite. Vários projetos sociais de Curitiba também presentes. O Hospital do Câncer esteve presente com as crianças também. Mas o recorde mundial, né? É recorde mundial. O recorde mundial foi em Curitiba, mas o recorde mundial de engajamento e presença é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fala o social. Abraça. Abraça o social. São mais 16 projetos aqui, né? Cruz Vermelha também presente. Então, várias entidades presentes e vários professores também, né? A gente é muito feliz com o engajamento de todos que estão presentes, todos os professores que levam as crianças e elas se amarram. É uma grande festa. A gente conseguiu fazer um treino que foi a abertura do UFC do ano passado, um treino no pé do Cristo Redentor. Colocamos um tatame e a transmissão mundial do UFC para 180 países para a aula social. O começo da transmissão do UFC, imagina, uma grande aula no pé do Cristo. com a imagem assim que vai ficar para a vida. E emocionante, né? É emocionante demais. E essas crianças que têm esse contato com quem, de repente, eles só olhavam pela TV, por uma foto no jornal, ouvia falar. Quando tem esse contato próximo, você que tem esse contato com elas, meu doutor, você deve poder falar muito melhor sobre isso. Como você vê esse brilho nos olhos, esse encanto que você falou para mim que tem criança que já está no terceiro, quarto ano, todo ano se inscreve e está ali junto. São nossos amigos, são nossos amiguinhos e todos têm nosso Instagram, está ali falando com a gente no Facebook. E é muito legal que a gente vê a transformação. Agora a gente conseguiu engajar umas crianças em Niterói, na São Quires. Essas crianças queriam ir para o campeonato mundial de Jiu-Jitsu, há pouco tempo atrás, foram para o sinal de trânsito. Na família, vendeu 5 mil reais o sinal de trânsito. Um patrocinador deu mais 15. foram 3 crianças para os Estados Unidos que ganharam 9 medalhas. Lutaram, acabaram de lutar o campeonato brasileiro de Jiu-Jitsu na semana passada. De 25 crianças, 18 medalhas. Estão indo para a Irlanda agora lutar o Europeu. Então, isso é muito legal. A gente está estimulando essas crianças. O UFC fez uma doação, doou uns tatames também. Então, a gente forró a academia inteira de UFC agora. E é estimulante, é muito bom ver isso. René, agora eu vou colocar você aqui, vou colocar você numa saia justa aqui, como eu notava, para a gente armar um aulão desse aqui no Alemão também, ano que vem. agradeço um ano para a gente organizar isso. Ano que vem, então, René, a gente já amarra aqui no Ao Vivo. Ano passado, a gente esteve aqui, teve um aulão que foi nos dois projetos, aliás, foi no Clube de Luta aí no Abraço Campeão. O Rodrigo foi lá, a gente acompanhou todo esse... Mas, claro, obviamente, vamos cobrar aí Márcio, Felipe, para a gente trazer mais uma vez e fazer numa parte da comunidade aberta, para que as pessoas possam, outros projetos também possam participar, que acho que é de extrema importância. Eu estive na Mangueira, participei lá, foi muito bacana até, porque estão acontecendo em vários lugares. Amanhã tem no Morro Azul, então, assim, é muito... É, está muito antenada a Cláudia. Então, exatamente, então, eu fico muito feliz, na verdade, porque isso é um acesso, o acesso do lutador, ali com o seu atleta, do ídolo até, de muitas crianças. Então, é uma emoção muito grande. E como o Renê falou aqui, eu vou passar toda essa agenda de onde eles vão estar até o dia 11, que o dia 11 é o dia da luta. Amanhã, tem treino social no Morro Azul a partir das 16 horas. Amanhã, também, dia 7 de maio, sessão de autógrafos no Barra Shopping a partir das 19 horas. 8 de maio, tem treino aberto no Barra Shopping a partir das 17 horas. No dia 9 de maio, tem treino com influências no Parque Shopping a partir das 2h30 da tarde. No dia 9 também, já a partir das 3h da tarde, tem outro treino social lá no Parque Shopping. E as letras do UFC, que fazem esse tour das letras, vão passando por vários lugares, já tiveram na praia, já tiveram em milhares de lugares. É, tem que trazer aqui, né? A letra não teve. O Alon teve, mas a letra ainda não. Mas vamos trazer um dia aqui também para o Alemão. Vamos trazer a letra para o Alemão, mas as letras vão estar amanhã na Genesse Arena. E dia 10, a pesagem, né? Que a galera está trocando o seu alimento. E no dia 11, a luta. E para essa luta, tem uma coisa muito especial que esse ano, né? Pela primeira vez, tem uma música tema desse evento, né? Esse ano, a gente tem uma música tema. Eu acho que é uma música que aborda muito, muito sobre essa questão social, sobre tudo que vocês que vivem da luta tem que passar para poder chegar, né? E pelo primeiro ano teve essa música e a gente vai ter uma apresentação dela aqui daqui a pouquinho, né? Mas agora eu vou falar para vocês aqui, né? A música aqui é da Kadija com o Tiago Mocotó. Ele é o produtor musical, organizou tudo ali. A Kadija, que é uma cantora sensacional e ela tem um trabalho lindo, além de ser filha, né? De uma brasileira com um africano. Você já imaginou, Sérgio, essa mistura de cultura do Brasil com a África? O que que dá... Como dá bom isso? Ah, dá muito, né? O Brasil é isso. O Brasil... Troca comigo. Opa, voltou. Voltou. O Brasil é esse, principalmente o Rio de Janeiro, né? E eu já tinha a oportunidade de ver um pouquinho ela cantando aqui e é demais, vocês não perdem para esperar, porque canta muito, ela é incrível. E, gente, só lembrando, tá? Hoje eu falei para a galera que eles eram para assistir depois em casa, mas o Sérgio está no ar aí com a novela também, né, Sérgio? Estou no ar, está no ar aí com o verão novela. Não tem problema, não tem problema. Pode acompanhar a live aqui até o final. Eu estou no Google Play para assistir. E o seu personagem na novela foi um personagem que passou por uma questão de preconceito também, né? É, não, esse personagem foi um presente muito grande, o Diego Oliveira, que é um advogado, que a trama dele conta um pouco da história de um jovem negro que quer se colocar no mundo no final dos anos 90. E as dificuldades que ele passou durante esse momento que a gente passa todo dia, né? A gente passa para se, para conseguir buscar os cargos de liderança, a gente passa para conseguir se ver representado na música, nas artes, na política. Então, esse personagem foi um presente, principalmente agora, no momento em que o Brasil está pensando por toda essa, enfim, essa contundação política. Eu acho que foi um presente E como é para você, aproveitando o gancho da pergunta da Cláudia, a gente está falando um pouco aqui de representatividade, de você, do papel, né? De pessoas que influenciam em outras. Como é para você, por exemplo, fazer um personagem que muita gente, muito jovem, se identificam? As mensagens que você recebe, por exemplo, nas redes sociais, identificação, nossa, exatamente isso que acontece? Queria entender, para as pessoas entenderem um pouco como é isso. Nossa, é emocionante. assim, eu tive o meu primeiro contato com esse conceito da representatividade com dez anos, quando eu fiz Da Cor do Pecado, uma novela que foi muito famosa, foi a primeira novela que a gente tinha uma protagonista negra e uma criança negra em um dos papéis principais também. E isso, esse contato com esse evento que aconteceu na minha vida me fez ter contato com esse sentimento de representatividade, porque em todos os lugares que eu ia, as pessoas se sentiam muito representadas e falavam para mim, cara, eu conheço muito, tem um cara que é igualzinho a você que chama Raí, lá na minha comunidade, todo mundo chama de Raí. Pô lá na quebrada, tem um cara que é igual, todo mundo conhecia alguém igual a mim. Todo mundo, por onde eu vou até hoje, fala, cara, o meu irmão era chamado de Raí, eu não sei quem era chamado de Raí. E por que isso? Porque, normalmente as pessoas nem eram tão parecidas comigo, mas é porque eu, era o primeiro momento em que a gente teve pessoas parecidas com as pessoas que assistiam a novela, representadas com um grande destaque ali na novela, nos papéis que realmente conduziam a trama. E esse movimento foi assim, era uma coisa muito louca, porque eu não entendia muito bem como isso estava acontecendo, mas foi esse meu primeiro contato. E a novela foi uma das novelas mais vendidas da TV Globo, até bem pouco tempo era a novela mais vendida. e eu acho que tem tudo a ver com isso. Pela primeira vez retratar num papel de destaque, num papel de protagonistas, pessoas que são parecidas com o público brasileiro. E é disso que representatividade se trata. É sobre isso que a gente está falando. Não sei se respondeu bem. Respondeu bem. É sobre isso que a gente também está falando aqui, quando a gente coloca o esporte a favor de uma ação social, o esporte lutando junto por vidas, por essa integração, por integração com a cultura também, porque o esporte é muito cultural. Eu vou pedir para você, ela, convidar a galera para conhecer mais o seu projeto, falar onde eles podem encontrar você, como pode encontrar, e para você também, Amanda, vou começar com ela que primeiro as mulheres. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do Clube de Luta, é só acessar lá a página do Facebook, facebook.com barra Clube de Luta do Complexo, e lá está todos os horários, tem aula de Karatê, Jiu-Jitsu, Kung Fu, Tecundo, Kickbox, e um pouquinho mais. É só entrar lá e acessar para poder saber um pouco dos horários, tá bom? Eu vou fazer um jabá da minha aula, quem quiser fazer aula de Jiu-Jitsu, tem FEMI para mulheres, Jiu-Jitsu, turma mista e turma para criança, no CRJ Alemão, na estrada do Itararé, 690, ali atrás do Tim Lopes, é só chegar lá, os horários são terças e quintas, a partir das 6 horas. Então, a galera que quiser saber mais sobre o Abraço Campeão, é só seguir no Instagram, então, abraçocampeão.com, que vai ter todas as informações, as aulas, acessar o site também, toda a informação mais técnica, um pouquinho se aprofundar, e a gente está na Avenida Itaoca, 1174, especificamente no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, estão todos super convidados a nos fazer uma visita, entrem em contato nas nossas redes sociais e a gente está aqui para abraçar todo mundo. Então, vocês já sabem onde vocês podem encontrar projetos sociais e aprender também, né, sobre a luta, aprender uma arte marcial e ajudar a transformar a vida. Seja você que quer fazer uma aula ou seja você que quer também estar assistindo a gente, mas quer ajudar os projetos. Eles aceitam ajuda, gente, então, podem ajudar, façam como o UFC, façam como o Rodrigo, auxilie nisso, né, porque é tão bom quando a gente junta pessoas em prol de ajudar, de auxiliar, de chegar junto e como eu estava falando agora, eu vou falar aqui sobre essa questão da música que eu achei a música lindíssima. Daqui a pouquinho a galera vai cantar aqui para vocês, o nosso encerramento vai ser com a música e vocês vão poder ouvir uma música que é incrível, né, que retrata realmente muito isso da luta, não é, Minotauro? Ela traz muito do que vocês passam ali na luta, de como chega, de tudo que passa antes até você chegar ali ao ringue, né, porque às vezes acham que é muito fácil, mas não é só chegar e lutar, tem tanta coisa por trás. É isso aí, a música fala muito da superação, da dificuldade que as crianças têm, né, e na luta ela encontra a superação, né, para se mostrar, para mostrar o seu talento, a música é muito interessante, não é à toa que a gente conseguiu esse ano entrar com o nosso tema e foi muito bacana, as crianças super se identificaram, todos os nossos programas sociais aqui, as crianças estão cantando, elas sabem a letra, está muito bonito o engajamento e a Kadija, ela arrebenta, a garota manda super bem, fala português melhor do que a gente, é gringa, mas está cantando, assim, é uma música muito linda, queria aproveitar aqui e falar também para a gente, a gente toca um instituto, chamado Instituto Irmãos Nogueira, são 1.050 crianças em sete espaços aqui no Rio de Janeiro, são seis comunidades e lá no Parque Olímpico, na Arena Número 2 também, a gente, o nosso projeto esse ano tem a meta de trabalhar com 250 crianças lá no Parque Olímpico e é muito legal, a gente consegue, né, conhecer crianças de várias comunidades diferentes, né, comportamentos diferentes, cada comunidade, elas têm um comportamento diferente e é muito legal, eu sou muito feliz com esse trabalho desde 2007, mas mais do que isso, a gente tem a oportunidade de conhecer vários projetos sociais lindos, esses caras aí que estão sentados aqui, esses dois, estão de parabéns, porque eles são agentes sociais, eu acho que eles mais dão do que recebem disso aí, né, olha só, batalma pra você, bate palma pra eles, eles são e no site do UFC, a galera pode acompanhar, né, no www.ufc.com.br barra UFC 237, vão conhecer todas, vão conhecer todas essas instituições que estão participando, gente, então vocês podem ir pra conhecer, às vezes se você tá aí assistindo e tem um interesse, ver de perto como é que funciona, não tem problema, você busca lá, o nome da instituição que você quer conhecer, vai conhecer, ajuda também, né, socialmente, ou leva uma criança pra participar, ou você mesmo adulto, nunca é tarde pra gente aprender, a gente tá aqui sempre aprendendo e sempre trocando esse pé, não tem idade pra gente aprender não, né, Rodrigo? Não tem idade, né, podem conhecer, né, as instituições, gente, né, e tem o Nocaute com Cristo lá no Guedes, né, que é muito legal, um projeto que vale a pena conhecer, a gente tem faixa de apreses azuis lá em Nova Iguaçu também, muito legal, tem aula em dois lugares aqui, no Alemão, na Vila Cruzeiro também, muito legal os projetos, esses são inúmeros, né, abraço campeão, né, tem todos esses aqui que vocês podem ver, e a galera pode entrar, fazer uma aula, né, assistir uma aula, né, ver como é que os pais também interagem, também, levam os alunos, e muda realmente, muda o comportamento das crianças dentro de casa. Muda, muda completamente o comportamento dentro de casa, influencia na escola, porque vocês também incentivam isso, né, de boas notas, leitura, essa integração da atividade física, do esporte com a escola, né, Ana? Sim, sim, se não tiver nota boa, vai ficar sem treino, aí, é bom que eles incentivam, assim, não, tem que treinar, tem que estudar, porque senão não vai dar para treinar, e teve um testemunho muito legal, de um aluno recente, que ele era um garoto problema, vamos colocar assim, dentro da comunidade, e a mãe dele nem sabia que ele estava fazendo jiu-jitsu, e aí, só que ela percebeu pela mudança dele, e ela veio dar um depoimento, se a Amanda, muito obrigado pelo que você faz, porque meu filho hoje, ele quer jiu-jitsu para a vida dele, e ele está mais estudioso, ele já não me responde mais, então, você vê como que realmente reflete, tudo aquilo que ele vivencia dentro do tatame, reflete, não só na escola, como na casa, na vizinhança, transforma literalmente, como um todo, a criança e o adulto também. E você também faz essa mesma coisa, durante o seu trabalho com as crianças, não é? Sim, então, o Abraço Campeão, especificamente, trabalha com uma metodologia voltada para, todo jovem que quer fazer uma aula de luta, no Abraço Campeão, ele tem que estar participando de uma aula de desenvolvimento pessoal, que a gente entende que vem antes da educação formal, esse jovem está lá aprendendo matemática, aprendendo português, física, etc., mas antes ele precisa saber, se em algum momento, o que vai somar para a vida dele, com aquele sonho que ele tem, então, talvez ele quer ser bombeiro, mas ele não sabe qual caminho que ele tem que trilhar, então, essas aulas estimulam esse pensamento crítico, e avaliar, é mais ou menos uma sementinha, que você coloca, de cada jovem que chega lá, e aí ele vai para casa, quando você vê uma mãe, ou um parente, e vindo, cara, ele está lendo o livro, então, ele está, buscou um conhecimento, está buscando, só ver sobre essas coisas na internet, então, é muito satisfatório, e as equipes de luta, o Abraço Campeão, eu vejo como uma porta para um mundo novo, porque as oportunidades são bem escarsas, no local onde a gente vive, o Complexo do Alemão, acaba sendo muito poucas oportunidades, e a equipe e a academia de luta, realmente, é uma porta para um mundo novo, a galera que está aqui treinando, e daqui a pouco está viajando para Londres, para Nova York, está lutando, está conhecendo um mundo novo, e virando essa referência do Complexo do Alemão, e agradecer ao Minotauro por estar vindo aqui, que é bem difícil a gente ter referências positivas, exemplos de pessoas que venceram na vida, Renê, como eu, como a galera da luta, estamos nos tornando essas pessoas, uma responsabilidade muito grande, mas que eu estou muito feliz com isso, e agradecer, quando você visitou o Abraço Campeão, a galera no outro dia, muito da felicidade da mãe, você vê que o filho tirou uma foto, e tal, botou, cara, a mãe, a tia, o vizinho e tal, todo mundo compartilha a foto, e você, caraca, talvez uma família que não teria muito do que, tipo, caramba, olha só que legal, sabe, tipo, coloquei a luta e treinou com todo mundo, exatamente. E ele falou, que ele colocou a luta e treinou com todo mundo, porque ele é dele, não pode ver ninguém pede treino, que você já quer, Rodrigo, não tem jeito, né, viu uma luta, viu acontecendo alguma coisa, você quer. Ô, Sérgio, eu queria perguntar para você, que você sempre esteve participando de tudo isso, você falou do seu gosto pela luta, por acompanhar o esporte, durante a sua infância, alguém na sua família incentivava você em alguma coisa esportiva ou não? Ou só foi por si só, assim, que já era apaixonado? É, na verdade, não, né, meu pai, ele também teve uma história parecida de ter a vida, de certa forma, salva pelo Karatê, meu pai saiu de casa muito jovem, também vivendo uma situação de vulnerabilidade social muito grande, e encontrou na luta, uma disciplina e uma hierarquia, e uma, ele não seguiu isso, ele não é lutador hoje, mas, Aquele contato com a disciplina, e aquela relação de mestre e discípulo que ele tinha com o mestre dele, eu acho que foi uma das coisas mais importantes para a formação dele como indivíduo, como pai, como cidadão, e essa formação, quando a gente está falando de jovens, que estão em situação de vulnerabilidade social, ela muitas vezes é a única formação que o jovem tem, muitas vezes esse cara vai para a escola e não aprende muito bem o que estão falando lá, muitas vezes ele não consegue ter um diálogo com a família que seja satisfatório, e ele encontra no professor, na professora, no mestre, essa relação de poder contar um problema, de poder desabafar, e encontra alguém dizendo para ele, olha, você pode ser alguém, independente de estar aqui, virar um lutador, mas alguém de respeito e cumprir a sua função na sociedade. E Minotauro, você já se viu assim como esse paizão, ou irmão mais velho, ou o mestre da vida realmente, daqueles para os quais você passa um pouco do seu conhecimento, porque eu vejo muitas crianças que às vezes me falam assim, quando treinam em algum lugar, que tem mesmo o professor como uma referência de vida, de indivíduo a quem ele quer se espelhar, você já viu muita gente falar isso? Com certeza, na nossa metodologia de aulas, é uma hora de aula, o aluno entra, ele faz 55 minutos de aula, em 5 minutos a gente senta, o professor no meio, os alunos em 5 de volta, a gente chama de momento mestre, o professor tem que discutir temas do dia a dia, comportamento, nota, disciplina, ele não vai dar mensagens negativas, mensagens positivas em grupo, saiu todo mundo da aula, ele tem que passar a mão no braço de um, e fazer o momento mestre particular, então, o professor precisa fazer 5 minutos em grupo, pelo menos 3 minutos falando de um a um, em um mês de aula, ele vai falar com todos da classe, então isso é muito importante, a mensagem, além da mensagem através da arte marcial, a mensagem direta, esse aluno, às vezes ele nunca tomou esse abraço aqui dentro de casa, ele vai tomar esse abraço aqui do mestre, ou seja para dar uma regulagem, ou seja para dar um incentivo, então isso é muito importante, eu queria falar uma coisa bem legal que a gente está fazendo, a gente tem um projeto em Lá do Iguaçu, que a gente trabalha, faixa preta de Jesus, a gente tem aula de reforço escolar, e aulas de inglês galera, tem 3 anos que a escola britânica, você deu um professor, e todo mundo está fazendo aulinha de inglês, e depois de 3 anos, dois garotos do projeto, ganharam a bolsa de estudo para estudar marketing em Harvard, os dois garotos estão indo agora, para estudar 6 meses, fazer uma parte do curso em Harvard, e quando é que a gente ia ter? O Maicon é um garoto que está com a gente, desde os 8 anos de idade, dá uma foto do garoto no meu colo, desde os tamanhos, e está indo agora, eu conheço há 10 anos, está indo agora com 18 anos de idade, que tem a oportunidade de estudar 6 meses fora do Brasil, então isso aí para a gente, foi um ápice, porque é através da arte marcial, ele não conheceria nunca, ele é bom de jiu-jitsu, mas longe de ser um campeão brasileiro, longe de ser na arte marcial, mas é um excelente garoto de marketing, trabalha nas nossas mídias sociais, e derrubou para o outro lado, através do projeto, foi para o lado da educação. Bom, e com essa história maravilhosa, a gente que queria continuar aqui o resto da noite, falando, porque tem muita coisa boa para falar, porque essa campanha social ainda está acontecendo, gente, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas a campanha social ainda está rolando, então você pode trocar o seu alimento, por um ingresso para a pesagem no dia 10, eu quero agradecer ao Alain, quero agradecer a Amanda, ao Sérgio, ao Minotauro, ao Renê, e a todos que aqui participaram com a gente, que agora a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de música, e eu tenho uma informação ainda, muito especial, enquanto os nossos músicos vão se posicionar aqui, eu tenho uma informação aqui, muito especial para falar para vocês, sobre essa música, a música que é Estrelas Nascem do Caos, como nós falamos, retrata muito sobre tudo que eles passam para essa luta, e além de ser o primeiro ano que o projeto tem uma música tema, o Rogério Minotauro, que é o irmão do Minotauro, vai entrar no octógono com essa música, então vocês já imaginaram como vai ser tão emocionante, a música que faz parte do projeto, ainda vai embalar a entrada do Rogério Minotauro no octógono para poder cantar, e eu vou passar a bola aqui para a galera da Mangueira, Mestre André, todo o meu respeito, minha satisfação a você, é campeão, tá gente, campeão no carnaval aí, então vocês sabem que vem coisa boa, Mocotó, que também dispensa comentários, e essa mulher maravilhosa, que é a Kadija, que é uma mistura de Brasil e África, com um talento, com uma voz, que vocês vão poder curtir agora, tá bom? Senhoras e senhores, ô Claudinha, muito obrigado, é uma honra para a gente estar aqui, acho que eu estou falando em nome de todos nós aqui, a gente fez a gravação dessa música, foi uma coisa muito bacana, com músicos sensacionais, num estúdio muito legal, com a presença do Padre Omar, não está presente aqui fisicamente, mas certamente de forma espiritual ele está conosco, os meninos da Mangueira, do Mestre André, e essa é a mistura do Brasil, né bicho? Padre Omar, Mangueira, toda essa mistura que construiu esse país tão maravilhoso, e agora a gente só tem que cada vez se harmonizar mais, aprender, e explicar o seguinte, parabéns aos lutadores, né, e saber que o pai de família, a mãe de família que bota comida em casa, aqui nesse país parceiro, já é um campeão, e já é um verdadeiro lutador, vamos que vamos, Kadija, a nossa diva internacional maravilhosa, Smiles, Smiles, Smiles of the shining stars, Surrounded by the darkness, Smiles, Smiles of the rising stars, For all the chaos, For all the chaos, For as ladeiras, riveiras e eras, o céu sobe e desce, infinitas pelinas, com loucos e loucos, falando das cheiras, coração valente, alma guerreira, se eu não consigo entender, para a estrela brilhar, a luz nos olhos de uma criança, brilha como luz do sol, estrelas nascem do caos, nascem da confusão, mas a tesoura vem a superação, a luz, a luz nos olhos de uma criança, brilha como luz do sol, estrelas nascem do caos, nascem da confusão, mas a tesoura vem a superação, para os parceiros, queridos guerreiros, afirma-me que essa canção, é a nossa forma de expressão, a te dá um irmão, não sei o que a pangueira, a vozinha é imediatal, Flávio Canto, vem de luta, morro no ar, santo amado, a grande e a emoção dos campeões, predatório, vai dar a cidade de Deus, marreta, José, arroba, arreta, alano, guete, patroma, pavirante, bando, nobre, iguaçu, faixa preta, anderson, cita, pegou risos, e nós de campeões, ficamos juntos na luta, cumprindo nossas missões, obrigado pela força, valeu pela parceria, essas crianças são os olhos que iluminam nossos dias, alivre os olhos de uma criança, brilha como a luz do sol, estrelas não são do caos, não são da confusão, mas da tesoura em grande superação, alivre os olhos de uma criança, brilha como a luz do sol, estrelas não são do caos, não são da confusão, mas da tesoura em grande superação, alivre os olhos de uma criança, Bruna com luz do sol Estrelas nascem do caos Nascem da confusão Mas a tesoura vem e a superação Opa! Sorrisos e sussurros Sorrisos e sussurros em homenagem A bossa nova já foi uma das grandes misturas brasileiras E ganhou o mundo, né? Música Eu vejo seu nome Sorrisos e sussurros voar Como uma miragem quase ali O agente no deserto Tentando encontrar É o seu fantasma Mendo o meu bar A sorrir Música 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 Música